Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje eu vou ensinar a enraizar estaca de rosas com o líquido feito de batata doce e água de arroz. Eu já ensinei aqui no canal como fazer esse poderoso líquido enraizador que serve como enraizador e adubo também para a sua planta. Aproveita e deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve em nosso canal para nos fortalecer e compartilhe esse vídeo no final com seus amigos. Muito obrigado desde já e vamos ao vídeo galera. Eu vou deixar no link da descrição como fazer esse enraizador e no topo do comentário também eu vou deixar o link para vocês poderem aprender a fazer esse enraizador que é excelente. Agora o que vamos fazer? Nós precisamos de um galho de rosa bom, lenhoso para fazer a estaquia. Nós vamos escolher, pode ser qualquer rosa, mini rosa como essa ou roseira grande. Eu fiz uma estaquia de roseira grande aqui e já está totalmente enraizada e já com botões também. Quando você poda uma roseira que vai para tirar essas folhas e precisa podar também, aí escolhe alguns galhos bem lenhoso já sabe? Bem firme para a gente fazer as estaquias. Aí o que vamos fazer? Vamos limpar tudo isso aqui e essas folhas e deixar apenas uma folha. Assim ó, vamos deixar só esse galhinho ali ó, para quê? Para realizar a fotossíntese da planta. Agora vamos pegar ele aqui embaixo, vamos tirar um pouquinho da casca dessa estaca para poder enraizar. Olha só como vai ficar. Aí vamos pegar e colocar no hormônio enraizador aqui ó. Podemos deixar aqui de 5 a 10, 20 minutos para ela hidratar aqui. E vou aproveitar e fazer mais aqui para a gente fazer mais estaquias. Passado 10 minutos aproximadamente, está aqui nossas estacas. Aí temos que ter um substrato bem airado, bem arenoso e úmido e rico em matéria orgânica e nutrientes para sustentar a planta. Aí o que vamos fazer? Vamos fincando aqui ó. Num vasinho como esse é bom você fazer vários quando é mini rosa assim, vários que quando começa a florir, você já pode deixar já nesse vaso. Ou em garrafas pet assim também, eu aproveito a garrafa pet né. Mas como eu tenho esse vasinho aqui, eu vou fazer aqui. Depois que a gente fincar tudo aqui, nós vamos regar com esse próprio líquido aqui, que é rico no complexo B, a tiamina, que favorece no enraizamento das estacas. É um sucesso, minhas estacas aqui, com esse tipo de enraizador. E aqui a partir de 30 dias, ela começa a enraizar e soltar brotos. E logo esse vaso vai estar totalmente cheio de rosas. Ok pessoal? Agora eu vou mostrar uma estaquia que eu fiz de rosa grande, que foi um enorme sucesso. Essa aqui eu coloquei na garrafa pet, olha o tamanho. Olha que maravilha. Ela pegou e já começou a soltar botões. Esse enraizador aqui, ele além de enraizar, ele também é adubo, que faz florescer. Olha só que legal. Você vai guardar esse enraizador aqui na geladeira e toda semana você rega uma vez com esse enraizador aqui, que será excelente. Ok pessoal? E também, ele pode ser usado até no máximo 20 dias. Não deixe passar disso, que ele vai perder a essência. Mantenha esse vaso, pessoal, num lugar, num local arejado, que tenha claridade, porém, não luz direta. Não deixa o sol bater direto aqui, que ela está aqui e ainda não aguenta. Depois que ela ficar desse jeito aqui, aí sim, você já pode começar a pôr no sol e ir adaptando ela no sol, porque depois que ela for para o sol aqui, vai desenvolver melhor ainda, porque planta, principalmente a rosa, é um ser vivo que gosta muito do sol e mantendo esse subsolo aqui sempre úmido. Ok pessoal? Pois então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera!